Olá, eu já dei com a sua família E dormi em uma caverna Lá no banqueiro de inverno Descentei a sua filha Eu já vi que tem que bater Um armado de cara brinda Pra defender seu que é Desde que pulava a loura Esperando com as partes Que você se pede com os seus netos Eu sei que eu vi reclamo Fazendo a luta com a dama Por fato que eu entregar Posso jurar pra você Que apesar do cabelo O amor não tem nada Desde o meu dia de reis Com as mulheres que adoram As coisas que eu fazia Toda vez que eu fiz nove Esplaguei-se pelo fim logo Por causa do fantasia Saí com uma mulher casada Mas daí que eu não mendei nada Pois não tem nem com marido Fazia qualquer um Eu tô procurando um monte Que é o que é só isso E num atraso que eu sou Viu a plantação de um bar Vem a divisória doente Mas logo depois da fé A terra tava tão cita Deu rublado de morrer E quando eu vi o milionário Estou no marromorado Fazendo o que eu nunca quis Talvez vivi em Tamimba Vividi de alta de bunda Que parecia feliz Nunca tive preconceito Não sei bem o que é direito Mas sei muito o que é que eu quero Um mundo de paz e amor O amor é eterno Valor e o homem Temos que ver Tenho raiva da política De roubo, arranjo, suplica Não confio nesse mundo É gente que tem um texto E na vida do meu texto São as mãos de sugestão Minha escola foi linda Poetas, ragazones, ricos, profetas e cidão Quando eu trouxe o interrespeito Vindo e fora do meu perigo Impedir só o sumerão Já divulgo o grande pico Água de luz Simples do lado do vento de pensão Ou no camarada do outro O sabor não dá nenhum O lugar meu puta tem a estrada E por falar em comer Eu agora vou dizer o que é que a fule faz Que me fala no estado novo Um mostra que não duro Outro que não duro Eu conheço quase tudo